Eu queria assim dar uma breve situada no que é o ProAnimação para que vocês mais ou menos entendam o porquê dessa mesa hoje exclusiva sobre esse assunto. ProAnimação é um projeto bastante ambicioso da Secretaria do Audiovisual no sentido de consolidar e expandir a indústria de animação brasileira, a nossa almejada indústria de animação brasileira. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas esse é um projeto que vem sendo desenvolvido desde o ano passado. A BCA tem sido uma contribuição importante junto com a SAB nessa proposta, no desenvolvimento dessa proposta. E é por isso que está aqui hoje o Arnaldo, que é uma das pessoas que trabalhou com o grupo que desenvolveu esse projeto, e o Adilson Luiz, que também trabalhou nesse projeto e vem tocando ele lá na Secretaria do Audiovisual. Eu já vou passar, então, a palavra diretamente para o Arnaldo, dar uma contextualizada melhor nessa história toda para vocês, e depois a gente passa para o Adilson e depois a gente abre para perguntas. Ok? Bom dia a todos. Também gostaria primeiro de agradecer o convite para vir nessa mesa, falar sobre o ProAnimação. Eu gostaria de fazer um histórico principalmente dos últimos 25 anos, que eu acho que, de certa forma, o ProAnimação, ele vem como uma resposta de todo mundo que trabalha com animação no Brasil. A animação no Brasil começou em 1917, é o nosso marco histórico, o primeiro curta-letragem feito pelo 7. Mas, independente de todos os heróis, dessa nossa história que vai e volta, dos heróis solitários, de como a indústria foi... Nunca teve um espaço direto para ela, a gente acabou indo trabalhar direto com publicidade, a gente nunca chegou direto no ensinamento. Mas, eu acho que, 25 anos atrás, a gente tem um marco que, de certa forma, começa o que eu chamaria do moderno cinema brasileiro de animação. De certa forma, isso começa com um filme do Marcos Magalhães, que é o Miao, e esse filme teve uma repercussão muito grande. É um filme que ganhou um prêmio em ganhos, então o Brasil teve uma visibilidade muito grande. E isso, de certa forma, acabou contribuindo para a criação do CTAV, que é o Centro Técnico Audiovisual, que existe no Rio de Janeiro. E ele foi superimportante, porque, pela primeira vez, o Brasil recebeu, fez um programa de intercâmbio cultural com os canadenses que vieram para cá, ajudaram a criação desse centro técnico, não só com equipamentos, mas com formação de pessoas. Desse núcleo, tem uma das pessoas que saiu daqui, que é o Telmo, e, de certa forma, o que a gente tem hoje aqui no Ceará, aqui com a Casa Amarela, esse Tempotó, que todo mundo tem acesso aqui, ele, de certa forma, é uma decorrência do trabalho desenvolvido nessa época. Então, no CTAV, ele veio e foi um trabalho, assim, que foi superimportante, porque, pela primeira vez, juntou pessoas do Brasil inteiro, foi uma... para selecionar essas pessoas, viajaram através do Brasil todo, recolhendo portfólios, e a ideia disso era, depois que acabasse essa primeira etapa, esse trabalho seria disseminado através da distribuição de polos regionais de animação. O que a gente sabe é que a história política no Brasil, principalmente referente à cultura, é superintimitente e é de altos e baixos, e, pouco tempo depois, o CTAV, ele não fechou porque existe até hoje, mas ele foi relegado a segundo plano, e todo o trabalho que estava sendo desenvolvido, ele acabou de um dia para o outro. Então, a construção de uma rede política entre as pessoas para a manutenção da cultura é uma coisa de extrema importância. Então, o trabalho que todo mundo está fazendo aqui hoje está presente, de estar se informando sobre o pró-animação, eu acho que cada pessoa aqui é responsável, de certa forma, para levar esse projeto adiante. Esse projeto, de certa forma, foi desenvolvido por um grupo pequeno de pessoas, mas eu acho que ele foi pensado de uma forma a ser o mais abrangente possível. ele foi pensado em atuar desde formação, produção, distribuição, exibição, e tem uma preocupação também com a nossa história, que é uma coisa que volta e meia, a gente tem uma memória muito curta para tudo e a gente se perde muito fácil com tudo isso. Então, dando um pulo assim, eu acho que desde 2003, a gente montou uma associação de animação e, através dessa associação de animação, a gente conseguiu uma série de avanços e eu acho que, principalmente, a gente conseguiu estabelecer um diálogo com o Ministério da Cultura e com todos os outros departamentos públicos ou alguma coisa ligada à cultura, à produção de indústria. Também nessa época de 2003, foi criada uma outra associação que também tem uma importância muito grande, que é a BPI TV, que é uma associação dirigida a produtores de televisão com foco mais específico numa produção de séries, numa produção voltada para o que a gente poderia chamar de uma indústria. Então, nesse Proanimação, além da equipe da BCA, que tinham duas pessoas da BCA, também tinha um técnico, também tinha um executivo da BPI TV que teve uma contribuição muito importante e ele ajudou, de certa forma, com números, ele tinha uma visão mais pragmática do mercado e acabou contribuindo de uma forma muito decisiva para situar a ocupação. O Proanimação, como a Marta já falou, é um projeto extremamente ambicioso porque a ideia principal dele é a gente passar de uma ocupação de mercado de 0,0001% para algo em torno de 25% de todas as telas, de todas as plataformas em 10 anos de trabalho. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, eu acho que o Adilson vai falar, vai fazer uma apresentação do Proanimação e depois a gente volta a falar.